10 e meia da manhã, máxima prevista para hoje 11 graus, devem estar no momento em uns 7 ou 8, mas basta as colmeias estarem a apanhar sol, não há vento, o movimento é bom, então entra pólen, com alguma velocidade, 30 a 40 cargas por minuto, ainda longe da hora de pico, será dentro de 2 horas, as abelhas estão a recolher bem, a cheira e o eucalipto neste momento, dentro de cerca de meia hora, 45 minutos, devem estar a fazer o switch para as azedas, esta é a que está virada para trás para nós vermos, sem ter que estar no meio do apiário, o mural das abelhas é só para trabalhar, hoje é domingo, penso que são 3 de janeiro, tudo bem, as abelhas estão a suportar o frio, uma grande categoria.